E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Que demais! Nubank! Dessa vez vamos pagar uma conta com crédito da Nubank, hein? Vamos lá? Com crédito? Não é débito? Ah, é com débito. Eu vou continuar colaborando. Dessa vez vamos pagar uma conta com débito da Nubank, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, eu tô com a conta aqui em mãos. A conta da Enel. Vamos pagar a nossa conta, beleza? Só que tem código de barras. Vamos abrir o aplicativo. Banking. É muito simples, hein? É claro. Vamos lá? Vamos aqui embaixo na barra inferior. Vamos rodar pra esquerda. Pagamento de contas. Pagamento de fatura? Não. Pagamento de conta de água, luz e etc. Vamos lá? Vamos sair aqui o código de barra. Já leu o código. Aí você está pagando a conta de 172,19. Vencimento pro dia 17 do 8. Agendamento. Agendamento para o dia 17 do 8. Valor. Vamos pagar com saldo. Vai ser débito, hein? Confirmar. Pagamento agendado. Seu pagamento do valor de 172 para a Eletropaulo foi agendado pro dia 17. Ver comprovante. Ok. Aí está o comprovante. Beleza? É isso aí pessoal. Muito simples. Fácil e rápido. Eu sei que essa funcionalidade já é antiga, mas tem gente ainda que tem dúvida como que se faz. Aí está o vídeo muito simples, fácil e rápido. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis da LAN. Fui.